Música Tenho um carinho muito grande pelas nossas origens, pela história do nosso Rio Grande do Sul, minha família é daqui, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais latino-americano de todos. Eu gosto muito desse frio do nosso Rio Grande, do nosso verão, as quatro estações do nosso estado, o nosso símbolo de hospitalidade, o nosso chimarrão, um churrasco entre amigos, um vinho, confraternização, a roda de chimarrão. Volto ao chimarrão para lembrar que a única bebida típica de um lugar que não se vende, ela é servida com a mão do coração. Bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Música Coração do Rio Grande, um dia eu fui morar, lá encontrei muito amor, lá aprendi a amar. Música Música Música